Música 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 یہ پہاڑ یہ جنار گوا ہے کہ کس طرح گجر خان کا ایک راجبوت کپتان a primeiraолот mercuris e sono ossianas il nome di raguomo il terra si lo other eieron e non cammin e seltonio e osbandon e sono cela e Que jamb паад dharti que tachofus ki hou Então Axiali Axiali que saif bidden-carnay Dushman pere-touta-ai Dushmani que dhaghe se Prendha Dushman Dessas al-bada E gore-e-faR E aí 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 E aí